Cascavel está unida, é responsável, é solidária com todos e avança para vencer o coronavírus. Sou Maria Doneda, sou dona de casa e faço a minha parte. Sou Ronaldo Ribeiro, empresário, e faço a minha parte. Sou Diogo Lacerda, sou médico e faço a minha parte. Sou Idesir Primão, sou mecânico e faço a minha parte. Sou Iracema Goshi, sou professora, fui contaminada pelo coronavírus. Venci essa luta e hoje faço a minha parte. Todos juntos, vamos vencer. Uma pessoa ficou ferida em acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira, no quilômetro 188 da BR-163, entre Santa Maria e Santa Tereza do Oeste. Segundo as informações, a mulher saiu de Santa Maria e seguia pela rodovia quando perdeu o controle do Versa e capotou várias vezes na Marginal. Socorristas do SEAT foram acionados para atender Valesca, de 36 anos. Ela sofreu contusões nas mãos e na cabeça. Ela foi encaminhada a um hospital particular. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para registrar a ocorrência. Larissa Mahler para o Taroba News.